Música 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 Papo não sim Tá querendo acompanhar a L1 por que? Eu quero ensinar, isso aqui me empresta, mas eu quero L1, tu quer L1 Mas eu não vou emprestar não A bala dela vai retinto Lixeira Ó, agora que eu lembrei de gravar velho, porra Eu tô gravando aqui Falei que aqui é um mito, porra Nego indiúbrio Nego indiúbrio Nego indiúbrio Deixa plantar, eu tô com menos HP O cara vai dar cover com 2 HP Nego indiúbrio Nego indiúbrio Nego indiúbrio Tá na casa B Chama casa Mata Vai, vai, vai Põe, vai Não vai, vai Ainda Põe, põe Põe, põe Põe, põe 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 Põe, põe Lembra que eu tô gravando, é? Eu tô gravando. Tá morrendo, tá parando a câmera e tem que ver o Mipo. Caralho! Eu quero jogar de Nike, porra. Eu tô indo pra câmera. Olha o Mipo. Olha o Mipo aí, ó. Olha o que que o Mipo faz. Pega o Mipo aí, o Mipo é louco. Olha lá, mano, o Mipo é ruim. Como é que ele errou pela bala? Nossa! O Mipo é hora que dá umas cagadas que a bala sai sem som, velho. Caralho da puta! Você não quer que o Mipo é da Nike e o Mipo? Chegou. Chegou. Eu tô com balde, eu tô com balde, Ferro. Eu tô com balde, né? É o Mipo, eu tô com balde. Chegou de Python também, velho! Eu tô com balde. É que eu troquei de arma. Vou ter que sair. Taí, W-10, W-10. Dá, L-11, velho! Solta, AC. Não, mas tá no... Dá a Nike aí. Não quer não! Que voce? Fire in the hall! Puxa! Não, velho, eu tô gravando pra ficar leio com alguém. Tá aqui na, tá aqui na. Dá uma couve aqui. Tá à costa aí, Anuá. Tá até cada um, tá até cada um. Boa! Eu falei que é um mito, pô! Um mito DK1. Imagina esse moleque que é um mito. Alô! Vem, 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 vem! Eu só tinha... Eu vou ficar de calma. Fire in the hall! Fire in the hall! Tirando pelo menos uma penalista. Fire in the hall! Vou plantar, porque eu tô linda. Fire in the hall! Plantar melhor na peste. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Eu tô ligando as costas aqui. Olha as costas aqui, velho! Vai, vai, vai! Tá tudo aqui na nossa base. Tá no ar, tá no ar. Eu tô marcando mil aqui, ó. Tem mil, tem mil. Eu tô montado. ... Esquielto! Não é um mito da analogia. Nossa, assassino! Boa! Patrha! Eu tenho que pôr meu áudio 10, porque senão fica... Gente! Ai, caralho! Aí veio um! Na direita, na direita! Fire na sala! Go, go, go! Vou ajudar o sim! Não, pode deixar, pode empurrar, pode empurrar! Vai para a social! Ai, velho! Também vai ajudar o lugar! O meu... Já fez sentido, velho! Vou ver o Mito Bakao! O Mito Bakao! Eu tô gravando o Mito Bakao! Ah, mano! O Mito Bakao, velho! O Mito Bakao! O Mito Bakao! O Mito Bakao! Os dois sonhos sim! Tá não! Aham, tá no ar! Achei que eu era vidente! Eu que tô com vidente, negócio que eu vim no papo! É do Mito Bakao! Se matasse na banda, eu ia chamar de... Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! É do Mito Bakao! Tá fechado! É do Mito Bakao! Planta B! Planta B! Só tem ele! Boa! Nossa! Que cagado! E eu fico cheirando E eu fico cheirando Alright, ok, let's go Ei, você dá sniper Oh, Siu, dá sniper O Siu, dá sniper Cresce sniper O Siu se emite com a sniper É, você está rindo bem Eu não sou muito Vão pra B, vão pra B B, B, B B, B B, B B, B B, B B, B Eu estou dando curve B, B B, B 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 Bomb defused Eu sou onde? Mission fail Alright Ok Cadê o Sol Zera? Dá Python Dá Python Fire in the hole Vai é vai é vai é Papão, menino papão você tá Que legal Matou muito legal Pois é né Não tô jogando muito bem Não tô jogando muito bem Quase morri Tem um cara aqui nao Tem um cara aqui nao Quase морrado É só o parceria tá atrás mesmo Vamos ver o minuto de alguém ai Ninguém vai passar três minuto a qualquer hora Os caras tem que pedir TVA do mito da K1 aí, ó. Boa. Isso aí, ó, o RC aí, ó. E esse RC falsificado aí? Puxou um aí pro ar. Tá aí do lado aí, ó. Passou o NF, vai o NF. Vai, 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 vai. Fire in the hole! Aqui, ó. Fire in the hole! Fire in the hole! Bota uma aí, né? É Tetra, é Tetra. FALMAS O cara tá com a ajuda que gira, velho. Porra! Plata, planta, planta, planta! Porra, cadê o cara? Plantem aí, oxi, vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa pra mim, deixa pra mim. Mota na facinha. Fire in the hole! 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 Obrigado.